Música Olá, tudo bom? Voltei! Lembra que eu tinha falado no meu último vídeo que dos favoritos do mês de agosto que eu tava com vontade de fazer um vídeo mostrando os meus batons da MAC? Então, vou fazer agora pra vocês. Tomara que ele não fique muito longo, tá? Não que eu tenha uma coleção muito grande de batons da MAC, não. Eu não tenho. Eu tenho algumas coleções limitadas aqui que eu quero mostrar pra vocês, mas não é grande assim, não. Então, vamos mostrar. Eu separei até por coleções limitadas. Alguns batons mais antigos, outros mais atuais. Separei também por cores, que eu acho que facilita pra gente mostrar. Vou ver se meu braço é grande o suficiente pra colocar todas as cores dos batons nele. Então, vamos lá. Os primeiros que eu quero mostrar pra vocês são os da coleção da Viva Glam. O primeiro que eu adorei, gente. Eu adorei muito esse batom. E até que ele começou a ficar pequenininho, pequenininho. Tá acabando, só tem uma ponteirinha aqui. E eu comecei a ficar angustiada com isso, porque era o meu batom preferido. É o Viva Glam Cindy Lustre. Ele é lustre. Ele é muito bonitinho, gente. Eu tenho até dó de colocar na minha mão e ele gastar, porque foi edição limitada. E eu... O meu batom preferido da MAC, que foi esse daqui, olha. Ele é um cerejinha, tá vendo? Eu fiquei tão preocupada que eu nunca mais ia encontrar esse batom na MAC por ser edição limitada, que eu voltei na loja e pedi pra moça me indicar um batom que fosse parecido com ele. Ela me indicou um Cream Sheen On Hold, que é esse daqui. Quer ver? Vamos ver aqui um lado a lado. Ele é um pouco parecido, mas não tanto, tá? Parece que esse On Hold, ele é mais avermelhado, tá vendo? É esse daqui, ó. Ele é mais avermelhadinho. Tá? O outro que eu comprei foi esse Viva Glam H2. Esse daqui. Tá vendo? Essa coleção já é antiga e olha o tamanho do batom. Isso ele fica o quê? Que eu não gostei dele, porque ele tá enorme. Ele é um nude, cor de boca de morto, muito forte, gente. Preciso colocar aqui pra vocês. E eu não me adaptei com esse batom. Realmente, eu não me adaptei com esse batom. Olha, nem dá pra ver direito na mão, tá vendo? Eu não me adaptei. Não ficou muito bom na minha boca. E o último Viva Glam é o Niki, que é esse daqui, ó. Ele é um coral. Legal, vaca pro verão. Tá vendo? Ele é muito bacana pro verão. Se não me engano, ele foi lançado até perto do verão, ou muito próximo do verão, porque foi... Esse daqui foi bafafá na hora que lançou. Vamos pra outra coleção. O primeiro que eu comprei, olha, o primeiro foi da coleção da Venomous Villains. Esse daqui é da Rainha Má. Esse daqui é o Sinister. Ele é lustre. Ele só tem um brilhozinho, tá vendo? Só dá um pouco de brilho na sua boca. O segundo é o Toxytale. Esse é um coral forte. Quer ver? E esse foi lançado também... Esse foi lançado em setembro, se não me engano. Não sei se foi em 2012. Ou antes, talvez 2011, foi lançado. Ele é bem bonito esse daqui, gente. Bem bonito. Também gostei muito dele. Então, eu já coloquei esses dois, né? Agora, outra coleção limitada... Essa daqui é essa daqui da coleção da Wonder Woman. Nem precisa falar. Minha heroína preferida é a Mulher Maravilha. Então, eu tinha que comprar por causa da embalagem, que era muito gracinha. Esse daqui é a Lucian Red. É o vermelho que todo mundo fala. Que é o vermelho fechado. Que todo mundo é doido. Todo mundo... Toda mulher é doida por um bom vermelho na boca. Então, esse daqui é um vermelho bem fechado. É lindo. O segundo é o Spitfire. O Spitfire, assim... Ele é um... Um... Uva. Uva. Bem uva mesmo. Nem vinho. É uva. Nossa, até espalhe bastante aqui. Tá vendo? Ele é uva. Também fica bem bonito na boca. Então, esses dois. Então, dessa coleção da Wonder Woman, né? Agora, vamos para o último da coleção... Último não. Penúltimo. De uma outra coleção limitada. Que foi esse daqui que também bombou. Não me lembro o nome da coleção. Que tinha a Betty, lembra? Da coleção da MAC? Esse daqui é o Betty Bright. Olha a embalagem dele, para você ver. Tinha a moreninha e a loirinha. Eu comprei o da loirinha. Esse é o Betty Bright. E ele é assim, olha. Ele parece um coralzinho. Também é um coral. Bem largo, assim. Bonito na boca ele fica, viu? Ele fica bonito. Também bombou esse aqui. Bombou. Precisa ver, gente. Tinha filha para comprar isso daqui. E a última coleção que eu comprei foi a Retro Matte. Que é a coleção dos batons matte da MAC. Eu gosto bastante de batom matte. Que foi o primeiro que eu comprei. Foi o Relentlessly Red. Gente, é difícil falar um sinóbio, viu? Mas ele é essa cor bafo. Bafo, bafo. É linda, 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 linda. Não preciso nem falar linda, quantas lindas foram. Mas essa coleção foi demais. Olha que cor, gente. Não dá para falar que cor que é essa. Não dá. Mas tem que ver na boca. É linda, é linda. A segunda foi All Fired Up. Que é esse daqui. Ele é mais para um... Desculpa. Um cereja, olha. Mais forte. E o último, não menos importante, mas lindo. Que é esse que eu estou usando agora. É o Flat Out Fabulous. Ele é Fabulous. Ele é Fabulous. Esse é Fabulous, Fabulous, dos Fabulous. É lindo esse daqui. Lindo, lindo, lindo. Estou gamadinha nesses batons, gente. Gamadinha, gamadinha. Eles são... Mate. Pode beijar, pode ser... Pode fazer o que for, porque não vai sair da tua boca. Não sai. Pode comer, pode beber. Não sai. Os outros são coleção normal. Pode ir para a América que vocês vão encontrar à vontade. Eu separei, então, por cores. Eu separei, primeiro, os batons rosinha. Rosa mais forte, pink. Depois, os nudes. E depois, um pouco mais vinho. Um pouco mais de uva, vinho, tá? O primeiro é o conhecido Please Me. Esse batom daqui lançou uma novela. Não me lembro qual era. E tinha uma moreninha com cabelinho assim. Um cabelo assim que tinha uma franjinha e um cabelo quadradinho assim. Parecia um capacete. Que era moreninha. Era bem bonitinha a moça. E ela usou muito esse Please Me que... Esse Please Me que ficou bombando de venda. Olha, quando o pessoal soube que batom que era esse, bombou. Esse é um. O segundo é o Pink Novo, que é esse daqui. É um pink fechado. Com fundo azulado. Isso aqui tem um fundo azulado, sim. Com certeza, ó. É lindo esse batom também. O outro é o Candy Yang Yang. Olha essa cor aqui. Esse é muito forte, gente. Se você quiser chamar a atenção, você tem que colocar esse batom. Com certeza. Tem que parecer com esse batom. Porque a primeira coisa que vai parecer é a sua boca. O outro é Impassionate. Que é esse aqui também. Pode ver. As coisas não são muito parecidas não, tá vendo? Hum, é linda. O outro é Girl About Town. Há um outro também, vinho, fotinho. Vinho não, é um nuvinha, vai. Não sei. Mas ele também tem um pouquinho de fundo azulado, tá vendo? Olha as cores, tá vendo? Hoje eu tô pink, tá vendo, gente? Tô toda pink hoje. Pink ou rosa, dá no mesmo, né? Vamos lá. A outra etapa. Faltou um só. Esqueci. Devei ter colocado aqui. Nessa mesma mão, né? Da... Dos... Dos rosinhas. Eu tenho esse daqui. Que é de uma coleção diferente. Esse daqui é pra Longwear Lip Cream Perpetual Flat, acho que é. Esse é um bem cereja, viu? Bonito. Ele é mais seco. Quando ele seca na boca, ele fica dessa cor, gente. Olha que lindo. Lindo, né? Muito lindinho esse daqui. Vamos lá. Agora eu vou pros nudes, tá? Os nudes que eu tenho. Nude, não falo que é muito nude. Ele é cor de boca, mas ele tem um pouco de cor, vai. O primeiro é esse... Rui. Rui. Tá vendo? Ai, gente. Esse daqui realmente... Ele também tem uma cor de boca. Cor de boca total mesmo. Mas... Não sei nem se vai dar pra ver, olha. Quando você coloca na boca, ele fica com um pouquinho de cor, tá? Ele não fica esse... Esse mortinho aqui. O outro é o Angel. O Angel eu gosto muito, muito, muito. Quem gosta bastante é a Kim Kardashian. Kim Kardashian usa demais esse Angel aqui. Já tinha muita foto dela usando esse Angel. Ele tem um pouquinho de brilho, tá vendo? É bonito também. O outro que eu tenho é Blanket. Blanket. Juli, você tá roncando, meu Deus do céu, minha cachorrinha. Tá roncando. Ó, esse daqui, deixa eu falar baixo. É o Blanket. Esse daqui, ó. É lindo. Isso é lindo, lindo, lindo. O outro é o Top. O Top, tá vendo? Ele tem um pouco de cor. Tem bastante cor. Não é marrom, gente. Garanto que isso daqui não é marrom. Parece, mas não é. Mas ele é lindo na boca, gente. Lindo. O outro é Creamy In Your Coffee. Deixa eu colocar aqui em cima, vai. Ele é parecido com o Top, tá? Mas ele é lindo. Eu já fiz vídeo com ele. Já tem um tutorial de maquiagem que eu usei bastante esse batom daqui. Lindo. Então, desses daqui, dos nudes, são esses. Agora tem só mais quatro, tá? Um que eu esqueci de falar é o Hot Taiti. Ai, gente, ele é bem bonitinho esse daqui também. Esse daqui. Bonito, né? Tá escutado. Tá. Agora os últimos três. Captive. Ele é mais fechado. Ele é mais uva. Vinho, vinho, vinho mesmo. Não vinho. Ó. Fica lindo na boca, gente. Com uma maquiagem vinho. Com um olho esfumado. O outro é o Kitenish. O Kitenish é bem escuro, tá vendo? Eu achei esse batom muito seco. Pra falar a verdade, ele parecia bonito assim na boca, sabe? Mas quando eu passo, ele resseca tanto os meus lábios. É esse daqui, tá vendo? Ele resseca tanto que não fica legal. E por último, é o Rebel. Esse também. Muita atriz global que tá usando esse daqui. Tem usado esse. Ele é bem um vinho fechado, tá vendo? Então, foram esses os batons, gente. Então, se vocês gostaram do vídeo, tem um ok aqui, um curtir aqui embaixo. Coloca algum comentário pra mim. Isso é bom pra mim, porque daí eu já escuto vocês. Eu vejo o que vocês querem que eu faça. Se vocês quiserem algum vídeo novo. Deem sugestões. Pode dar que eu vou ouvir. E vou levar isso em consideração pra fazer meu próximo vídeo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo post. Um beijo, tchau!